Eu sabia, mas curta nós aí, povo lindo! Médio de Penta, a mão com força! Eu desejo que me leva até o céu, surreal, é bom demais, ser daqui toda vez, a gente faz amor, e eu me sinto mais, Seja alguém, me acha normal, a gente faz amor, e eu me sinto mais, mas eu quero, de novo, o meu desejo é encontrar, vai, vai! Tejo os olhos, te louca, só tua boca, tem o mel, me acalma, meu desejo, que me leva até o céu, surreal, É bom te falar, vem aqui toda vez, vem aqui toda vez, a gente faz amor, e eu me sinto mais, Você já tem alguém, me acha normal, a gente faz amor, e eu me sinto mais, mas eu quero, de novo, o meu desejo é encontrar, a gente faz amor, Mais eu quero, de novo, o meu desejo... Mas eu quero, de novo, o meu desejo é encontrar, a gente faz amor, e eu me sinto mais, mais eu quero, de novo, o meu desejo é encontrar, o meu desejo é encontrar, o meu desejo é encontrar, o cara é encontrar, o tempo todo dia a gente challenges meJa. Olha para você aí!